Aqui é a nossa sala de recriação. O nosso retiro do artista, qual o nome do retiro mesmo? Retiro dos artistas Gretchen. Em homenagem àquela grande bailarina que existia... Lá em 2000? Não, 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 1980 e qualquer coisa. Ah, faz muito tempo, né? Muito. Com 70 anos atrás, né? Nós estamos em 2050, se você levar em consideração. Mas é legal que as pessoas ainda lembram dela, né? Lembre-se, Gretchen é Gretchen. Um, dois, três, quatro! Eu amo rock and roll, então coloque outra vez em uma boxe, baby! Eu amo rock and roll, então come and take a time and dance with me! Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui no Teatro Naíri Belo para invadir os bastidores do musical Forever Young. O espetáculo já está na terceira temporada em São Paulo e vocês vão conhecer um pouquinho do novo elenco e daqueles que estão desde o início. Vamos com a gente? Estamos aqui agora com o Marcos Lanza, ele é um dos últimos integrantes do elenco que entraram agora nessa última temporada, na terceira temporada em São Paulo. Lanza, como que é pegar carona nesse sucesso que está sendo Forever Young com um elenco desse que já está há tanto tempo fazendo a peça? Como está sendo para você isso? Olha, parece um pouco piegas assim, mas para mim está sendo um presente, sabe? Eles me convidaram para fazer, eu aceitei sem pensar muito porque era uma peça que eu já tinha assistido como público e tinha me tocado muito e ainda mais substituindo o nosso querido Tumura. É muita responsabilidade. Agora a gente está aqui com a Naima, ela está se maquiando, a gente não vai atrapalhar muito no tiro, vamos sim. Pode atrapalhar. Naima, Naima que está desde a primeira temporada fazendo Forever Young, mas como substituta. Agora é a primeira vez que ela está fazendo parte realmente do elenco principal. Como está sendo para você agora? Ser novata e não ser nada novata? É, eu descobri o quanto que é realmente cansativo por uma questão de postura corporal e como a gente termina o espetáculo acabado às vezes porque é uma postura totalmente diferente do que a gente usa no dia a dia, né? Então eu, por exemplo, eu fico muito empurrada e eu tenho bastante textos e músicas cantando nessa produção. Então o meu diafragma está até sentindo esse esforço que eu tenho que fazer para poder cantar e dar o texto e conter a quem não tem espaço, né? Estou bem feliz de ter assumido o papel, mas também era bem feliz substituindo os nossos grandes nomes que já fizeram parte desse espetáculo. A Claudio Hanna, que foi a primeira que estreou, e posteriormente a Vanessa Gerbelli. Agora a gente está aqui com Paula Capovilha e Fred Silveira. A Paula que está desde a primeira temporada do Forever Young e o Fred que entrou na anterior. Bom, enquanto vocês estão aí no processo de envelhecimento, a gente quer saber de vocês o que o personagem que vocês fazem tem a ver com vocês. Paula, você é barraqueira daquele jeito? Boca suja daquele jeito? Não, jamais, jamais. Eu quando comecei a ensaiar para falar os palavrões me arrepiava assim, a espinha. Eu lembrava, ai minha mãe, se minha mãe me ouve falando isso, era só isso que eu pensava. Ela é bem diferente de mim, eu acho. Eu acho. Mas isso é o que eu acho, né? Porque já veio uma amiga que falou, menina, então você é? Porque eu fico chocada. Como assim, né? Falei, como assim? Achando que estava elogiando. É, falei, você está bem louca, né? Mas às vezes a gente tem uma impressão da gente e é completamente diferente do que as pessoas, do que as pessoas enxergam, né? Então... E você, Fred, é um cara apaixonado com o seu personagem? Então, eu sou um cara romântico, sim. Eu sou um cara bem apaixonado. Eu acho tão bonita a relação com o meu personagem, que na verdade eu tento colocar um pouco como eu gostaria de ser daqui em 2050. Eu coloco um pouco ali do Fred em 2050. Eu observei muito o Tumura, eu assisti muito o Tumura fazendo, né? Eu ouvi muito o Tumura cantando as músicas, porque eu precisava decorar o quanto antes, né? Então, eu acabei pegando algumas coisas que ele tinha criado e agora, durante a temporada, eu estou descobrindo algumas coisas e colocando um pouquinho do meu tempero, assim. Eu sou um pouco mais, comparando com o Tumura, eu acho que eu sou um pouco mais enérgico, assim. É difícil controlar a energia quando você faz velho, né? Isso aqui, por exemplo, eu trouxe da minha bisavó. Eu pedi na época que estava fazendo o figurino e aí eu até perguntei para a minha prima, que nós fomos fazer o espetáculo em Porto Alegre, eu perguntei para ela, tu viu que eu uso as meias que a Uma mal usava, minha bisavó? Ela, eu vi, mas eu achei que fosse coincidência, eu não. Aí, as mãozinhas, quando eu estou em cena, que eu procuro fazer assim com os dedos, porque o idoso, ele tem uma coisa que ele não para, né? A cabeça dele fica o tempo inteiro trabalhando, mesmo quando não, quando lhes falta a memória, mas tu percebeu, o idoso sempre tem um gesto, que seja um olhar, pode. E minha avó tinha esse dos dedos, então eu tenho colocado também quando eu estou em descanso. Papi, você está fazendo espetáculos, espetáculos desde o início, desde a primeira temporada. Desde a primeira temporada, eu fui a primeira pessoa a ser chamada para fazer a peça, a primeira pessoa que o Henrique chamou fui eu. E eu achei bastante interessante, é assim, na minha cabeça, isso não está na minha cabeça, ela é uma artista frustrada e todas aquelas pessoas que estão ali foram, são os ídolos dela, né? Só que agora eles têm 90 anos, então ela obriga eles a escutá-la, a cantar e tudo. Mas eles são todos roqueiros, todos loucos, todos... Ah, mas ela é muito carinhosa com eles, né? Não deseja a morte deles nunca, não fala sobre morte. Ah, eu acho que aquilo é quase que uma declaração de amor mesmo, ela é muito maluca, gente. Ela é muito duvida, mas ela adora eles, é verdade, ela adora eles. E é legal o que você está falando, porque eu acho que todo mundo que a gente conversou hoje tem um pouco dessa carga emocional, dessa lembrança familiar que o espetáculo traz, seja com a avó, que nem a Anaíma falou, seja você relemando da sua infância, isso é muito gostoso, né? Porque é para isso que a gente sente isso. É, sente mesmo, sente sim. E vocês entregam realmente essa emoção em cena, né? Ah, é sim, é um elenco, olha, vou te falar, eu podia até falar assim, Ah, vou te falar agora a coisa do elenco, eu digo, gente, olha só, é a peça, é o musical, é o elenco. O elenco que todo mundo foi indicado para tudo, a gente pode não ganhar nada, mas a gente foi indicado para todos os prêmios, todo mundo indicado, melhor produção, melhor ator, melhor atriz. Nós vamos propor uma brincadeira para vocês aqui, já que vocês levam a gente para 2050, a gente vai levar vocês para 1950 e ver se vocês conseguem acertar umas músicas que tocavam naquela época. Tá bom. Eu não vivi essa época, eu vou tentar, hein? Não, mas ó, são músicas que fizeram sucesso nessa época. Eu nasci 30 anos depois. Ó, já revelei a idade. Vamos lá, a gente colocou 10 segundos de 5 músicas aqui, e vamos ver se você consegue acertar. Vou tentar, eu tiro. Mas não tem voz? Não. Ai, aí fica mais difícil o negócio. É, uma pressão no final, ó. Volare, claro, vamos lá. Volare. É isso? Claro que é. Não é o Comets lá, não? Isso. Bill Haley. Bill Haley foi as Cometas, é lá. É, mas que música que era essa? 50 mesmo, era de um filme chamado O Balanço das Horas. Uau! Uma dupla dessas, bicho. Ah, existe uma balada aqui em São Paulo que tem esse nome da música. Sério? Nossa, é. Não posso deixar de chegar. Não, não é só você. É, não sei, gente. Não, não é o Trem das Onze, não é. Demônios da Garoa. Tô chutando, porque eu não sei. Tá certo, Demônios da Garoa você tá certo. Acertei? É, ué. Olha só, foi um chute. O Arnesto nos convidou. O Arnesto, o Samba do Arnesto. O Samba do Arnesto. Sério Campelo. É. Estúpido Cupido. Estúpido Cupido. Sério Campelo, talvez? Ó, Cupido. É esse negócio. Então, agora eu tinha uma última música. Uma última música. Essa, se você não acertar, a gente te tira daqui. Tá bom. Não faço mais o espetáculo hoje. Tá bom, pode ser que eu não acerte. Ah, Forever Young. Quem canta é o grupo Alphaville. Essa aí foi marmelada. Essa é a marmelada. Gente, hoje eu tô parecendo com essa maquiagem. Tô parecendo um mouro. Tô parecendo um mouro. O gênio dos gênios. Gênio dos gênios. Nosso queridíssimo... Miguel Falabella. Gente, então o Miguel Falabella, junto com esse lento incrível, tá esperando vocês aqui, no Teatro Nair Belo, de sexta a domingo. Sextas, às 21h30, no sábado, às 21h e no domingo, às 19h. Aqui no Teatro Nair Belo, no Shopping Frey Caneca. Se você não assistiu, tá perdendo tempo. Vem logo. Forever Young. Olha, traz a sua avó. Um beijo muito carinhoso. Fiquem com Deus. E até a sua conversa, ele que vem. 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 Obrigado.